Então, bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha tese de doutorado, intitulada Dinâmica de Interação de Drosófila-Suzuki, Zapriões Indianos e Fungos Entomopatogênicos. Então, com os avanços da globalização, ficou mais fácil a conectividade entre as regiões. E essa conectividade não ocorre somente com informação, mas também pessoas e coisas. E, consequentemente, com isso a gente tem uma facilidade das invasões biológicas ocorrendo. Dentre as pragas invasoras, nós destacamos as Drosófila-Suzuki, que também é conhecida como Drosófila das Asas Manchadas. Ela possui sua origem asiática, porém a importância como praga ocorreu a partir do ano de 2008, que a pessoa chegava nos Estados Unidos. Ela chegou no Brasil no ano de 2012, pela região sul, e ela tem a capacidade de ser praga devido ao ocupador das fêmeas ter uma característica serilhada, o que permite, então, que ela seja uma praga, cause um dano primário, mas também um dano secundário, uma vez que ela deixa uma porta de entrada para pragas oportunistas, como, por exemplo, os apriões indianos. Os apriões indianos também é uma praga invasora, de origem africana. E ela chegou ao Brasil no ano de 1999, pela região de São Paulo. Ela é uma praga primária da cultura do figo, porém a sua real importância nela ocorre por ser uma praga oportunista, ou seja, ela precisa que o fruto esteja danificado para ela conseguir se estabelecer. E tanto a drosófila quanto os apriões, como eu comentei, elas são pragas invasoras. Então, diferentes são os fatores que podem afetar o estabelecimento dessa praga numa nova região, como, por exemplo, uma temperatura, a presença do seu alimento, a presença de um inimigo natural. Porém, o efeito e o impacto da competição sobre as próprias invasoras ainda é pouco explorado. A competição, ela é um processo que ocorre naturalmente na natureza, ela pode ser de diferentes tipos, como, por exemplo, a competição intraspecífica, que ocorre entre indivíduos da mesma espécie, competição intraspecífica entre indivíduos de espécies diferentes, e competição aparente, que seria, então, a interação indireta negativa entre presos que compartilham o mesmo inimigo natural. E ambas as espécies, tanto a drosófila quanto os apriões, elas são pragas colíferas, o que isso significa? Que elas utilizam diferentes frutos para a sua alimentação. E a literatura, ela já vem demonstrando a concorrência dessas espécies no mesmo ambiente, nesse mesmo fruto. E não somente isso, elas também compartilham diversos inimigos naturais, das quais nós destacamos os fungos entomopatogênicos. Com isso, essas duas espécies podem estar submetidas a todos aqueles tipos de competição que eu comentei anteriormente. Por isso, a minha tese foi dividida em três capítulos, onde no primeiro capítulo a gente investigou a competição intra e interespecífica em condições de laboratório e seu efeito sobre os parâmetros biológicos, comportamentais e projeção de crescimento ao longo do tempo. O segundo capítulo, ele avaliou as densidades de competição intraspecífica da praga em plantas endofiticamente tratadas com fungos entomopatogênicos. E no último capítulo, nós avaliamos a interação indireta por competição aparente entre hidrosófilos suzucus a prionis indianos e metahísmo. Então, o meu primeiro capítulo foi intitulado Efeito da co-ocorrência e interação intra e interespecífica entre hidrosófilos suzucus a prionis indianos. Esse capítulo foi publicado na PLOS One. Como eu comentei, a competição é um processo que ocorre naturalmente. E no caso da hidrosófila suzucus, ela pode estar submetida a uma competição intraspecífica, uma vez que as fêmeas têm um comportamento de ouro coçar mais de um ovo no mesmo substrato. E elas também podem estar submetidas a uma competição intraspecífica, uma vez que elas deixam aquela porta de entrada para pagas oportunistas. E como a praga invasora, as habilidades competitivas dessa espécie podem indicar seu potencial de persistir e prosperar em uma nova região. Então, a hipótese desse capítulo foi que a variação nos valores dos parâmetros biológicos das duas espécies invasivas só que competição vai produzir diferentes padrões ecológicos de flutuação ao longo do tempo. Nós começamos, então, com uma coleta de frutos para avaliar a diversidade de hidrosófilos ocorrendo no campo. Então, na cidade de Atibaia, em um cultivo de morango da Cultivar Festival, nós realizamos duas coletas. Uma realizada em outubro de 2020 e a outra em dezembro de 2020. Na primeira coleta, nós coletamos 130 frutos e, na segunda, 150 frutos. Esses frutos foram levados para o laboratório, apondicionados em gaiolas plásticas, com uma camada de vermiculita para absorver a umidade. E, durante um período de 16 dias, nós separamos todos os indivíduos que emergiam desses frutos. Levamos eles para a lupa para identificação. E a gente obteve os seguintes resultados. Então, o primeiro gráfico referente à primeira coleta e o segundo gráfico à segunda coleta. Na primeira coleta, a gente pôde observar 12 indivíduos da drosófila suzuqui, enquanto a gente observou 692 apriônios indianos. Na segunda coleta, nós identificamos 26 drosófila suzuquis, que representa 2,74% do total, e 790 apriônios indianos, que representam 83,3% do total. Então, com esse resultado, a gente pôde observar, então, realmente a ocorrência dessas duas espécies, nos campos aqui avaliados, e também a gente destaca essa ocorrência numa maior quantidade de zapriônios, se comparado à drosófila suzuqui. Também fizemos um ensaio de desenvolvimento, onde a gente queria avaliar como que a densidade de ovos poderia afetar o desenvolvimento das duas espécies, tanto os apriônios quanto a drosófila suzuqui, para as duas condições de competição, tanto infra quanto inter específica. Então, nós avaliamos 8 densidades de ovos, variando de 8 a 400 ovos. No caso da competição ínter, a gente colocou ela de forma meia-meia, então era metade de ovos da drosófila, metade de ovos dos apriônios. Esses ovos foram manualmente inoculados em dietas artificiais, sendo realizados 5 repetições para cada um desses tratamentos. E nós seguimos por uma contagem de trufas e contagem de adultos e também avaliação do tempo de desenvolvimento de ovo até adulto. E a gente obteve os seguintes resultados. Na primeira coluna, a gente tem o resultado, então, para a competição interespecífica. Na segunda coluna, sobre a competição interespecífica. Então, no primeiro gráfico A, a gente pode observar que tanto a drosófila quanto os apriônios, a drosófila curva em preto, os apriônios a curva em azul, elas ajustaram a uma curva polinomial inversa de primeira ordem, onde a gente pode observar esse efeito da densidade mais fortemente nas primeiras densidades, seguido por um período de estabilização nas maiores densidades. Já na porcentagem de desenvolvimento de pulpa adulto, no gráfico C, a gente observa que tanto a drosófila quanto os apriônios, elas ajustaram a uma curva exponencial, onde a gente observa mais facilmente esse efeito da densidade, onde a gente tem que, com o aumento da densidade, a gente tem uma diminuição daqueles indivíduos que conseguem chegar à fase adulta. Já sobre a competição interespecífica, a gente pode observar que a drosófila suzuki, ela ajusta essa curva exponencial tanto no desenvolvimento de ovo à pulpa, como de pulpa adulto, sendo mais claro, então, esse efeito da densidade. Enquanto que as apriônios, ela ajusta essa curva de pico, indicando, então, um efeito positivo da densidade, onde ela teria uma densidade ótima para ter a máxima porcentagem de desenvolvimento dos seus indivíduos. Então, o que a gente esperava desse resultado? A gente esperava que a dependência negativa da densidade seria notada com o aumento da densidade dos ovos. E o que a gente pode observar foi que os apriônios, sob competição interespecífica, ajustou essa curva de pico, indicando, então, o efeito positivo dessa densidade, diferente do que a gente estava esperando. E a gente também observa que as curvas de drosófila-suzuki ficaram acima das curvas de zapriônios em todas as nossas comparações aqui realizadas. Agora, os resultados em relação ao tempo de desenvolvimento dos indivíduos de ovo até a fase de adulto. No primeiro gráfico, para drosófila-suzuki, no segundo, para zapriônios. Para drosófila-suzuki, a gente pode observar esse efeito da densidade sobre o tempo de desenvolvimento, uma vez que a gente observa que tem um aumento do tempo de desenvolvimento com o aumento da densidade. Porém, uma sobreposição muito grande entre todos os pontos, indicando ali uma indiferença em relação ao tipo de competição. Enquanto os apriônios, a gente observa também esse efeito da densidade, porém, o efeito é muito mais notável quando ela está sob a competição interespecífica, onde a gente observa também esse aumento do tempo de desenvolvimento em relação ao aumento da densidade. O que a gente esperava desse resultado? Que o tempo de desenvolvimento de ambas as espécies seria afetado com o aumento da densidade. E o que a gente pode observar é que a drosófila-suzuki, ela realmente teve um aumento de quatro dias no seu tempo de desenvolvimento, se a gente compara menor com maior densidade. Porém, como eu disse, esse mesmo tempo é observado para a competição intra ou inter, devido a essa sobreposição muito grande entre os pontos, né? Indicando uma indiferença em relação ao tipo de competição. Já as apriônios, a gente observa que na competição intra, ela teve um aumento de quatro dias, enquanto na competição interespecífica, ela teve um aumento de 6,8 dias. Indicando, então, esse efeito mais claro, né? Sobre o tempo de desenvolvimento quando aqueles indivíduos estavam sob a competição interespecífica. Também realizamos um densite fecundidade, onde a gente queria avaliar como que aquelas fêmeas que tiveram a experiência daquela densidade de ovos, como aquilo afetou a fecundidade dessas fêmeas que chegaram à fase adulta. Com isso, todos os indivíduos que chegaram à fase adulta do bem-saio de desenvolvimento foram separados para esse bem-saio de fecundidade, onde esses indivíduos foram colocados em gaiolas juntamente com uma dieta artificial. Esses indivíduos tinham contato com essa dieta durante 24 horas e após essas 24 horas uma nova dieta era colocada na gaiola, enquanto que a dieta anterior era levada para a lupa para a contagem dos ovos. Esse processo se repetiu durante seis dias, que foi o período onde a gente começou a observar o decaimento da fecundidade das fêmeas de Hidrosopula Suzuki e finalizou as avaliações. E aqui nós temos, então, os resultados para a fecundidade. No primeiro gráfico, sobre competição interespecífica e no segundo, sobre competição interespecífica. Sobre competição intra, tanto a Drosopula quanto os apriones, elas ajustam essa curva polinomial inversa de primeira ordem, onde a gente consegue observar nenhum efeito da densidade de forma negativa, principalmente nessas primeiras densidades, seguido por um período de estabilização, chegando nas maiores densidades a uma fecundidade bem próxima de zero. Na competição interespecífica, tanto a Drosopula quanto os apriones, elas ajustam essa curva de pico, indicando ali um efeito positivo dessa densidade, onde ela teria uma densidade ótima para que essas fêmeas conseguissem, então, ter essa fecundidade máxima. O que a gente esperava desses resultados? Que a fecundidade das fêmeas seria afetada pelo aumento da densidade e que ambas as espécies iriam reduzir a fecundidade da fêmea com o aumento da densidade, independente do tipo de competição. E o que a gente observou foi que os nossos estudos, sim, mostraram esse efeito da fecundidade sendo diminuída com o aumento da densidade, porém, na competição interespecífica, a gente observou, devido ao ajuste dessa curva de pico para as duas espécies, esse efeito positivo, onde as fêmeas de zapriones tiveram uma fecundidade máxima de 40 ovos e para os apóstolos nunca uma fecundidade máxima por volta de 10 ovos. Os valores antifecundidade e sobrevivência também foram utilizados para ajustar uma matriz de Leslie. A matriz de Leslie, ela é utilizada para a gente fazer projeções de crescimento populacional ao longo do tempo. E a matriz nada mais é essa equação da matriz de Leslie do que uma multiplicação de matrizes, onde a gente vai multiplicar a matriz, essa matriz etária, que seria essa primeira matriz, onde os primeiros valores ali na primeira linha, a gente coloca os valores de fecundidade para cada idade do indivíduo e a diagonal nós colocamos os valores de sobrevivência. E essa matriz etária, ela é multiplicada pela matriz coluna, que vai receber a quantidade de indivíduos que a gente tinha no tempo T, no tempo inicial. No nosso caso, a gente fez a matriz de Leslie para três situações, uma baixa densidade, uma média densidade e a alta densidade, representados pelos valores de 8 ovos, 60 ovos e 400 ovos. Então, como a gente começou somente com essa densidade de ovos, na matriz coluna, a gente só teria então a primeira linha dessa matriz preenchida com o número de ovos. E essa matriz foi feita então para uma projeção de 10 espaços de tempo. E a gente teve os seguintes resultados. No primeiro grupo, na primeira ali, o conjunto A, a gente tem então os valores para Drosófilos Suzuki. Já no grupo B, a gente tem os resultados para os apriônios indianos. Na primeira linha, a gente tem os resultados para a competição intraspecífica, segunda linha, competição intraspecífica. Na primeira coluna, baixa densidade, segunda coluna, densidade intermediária de 60 ovos e terceira coluna, densidade alta de 400 ovos. Focando um pouco sobre os resultados para Drosófilos Suzuki. Então, a gente pode observar que a Drosófila Suzuki, ela manteve o mesmo padrão que ela mostrou tanto sobre a competição intra como a competição intraspecífica. Onde na baixa densidade e na densidade intermediária, a gente tem uma projeção de crescimento populacional ao longo do tempo, enquanto que na alta densidade, a gente tem uma projeção de decréscimo populacional. Já para os apriônios, quando ela está na competição intraspecífica, a baixa densidade e a sua alta densidade de 400, ela manteve o mesmo padrão observado para a Drosófila Suzuki, que é um padrão de crescimento populacional na baixa e decréscimo populacional ao longo do tempo na alta densidade. Já na competição intraspecífica, algo diferente acontece, onde a gente pode observar que tanto a baixa densidade quanto a alta densidade, ela tem esse padrão de decréscimo populacional ao longo do tempo. O que a gente esperava para esses resultados? O efeito da densidade, ela iria produzir diferentes padrões ecológicos de flutuação populacional ao longo do tempo. E o que a gente realmente observou foi que a Drosófila, ela manteve o mesmo padrão de flutuação sob a competição intra ou interespecífica. Já os apriônios, ele mudou esse padrão de flutuação. E a gente traz algumas hipóteses para tentar entender o que levou isso a acontecer. A primeira delas seria o efeito de alho. O efeito de alho, ele é um efeito positivo da densidade, onde o indivíduo ele seria favorecido numa condição de uma densidade mais elevada. Seja, por exemplo, com maior chance de encontro de parceiros sexuais ou com uma proteção maior da sua população. E a outra hipótese seria a possibilidade de uma ocorrência de um efeito híbrido. O efeito híbrido, ele ocorre quando a gente tem um momento de um aumento da mortalidade seguido por um aumento da densidade. E nesse caso, seria mais ou menos que a gente está observando de um aumento da mortalidade na baixa densidade seguido por um crescimento ali na densidade intermediária. E o que poderia levar a ocorrer o efeito híbrido? Uma das hipóteses relacionadas a isso seria que, sob a condição de um efeito híbrido, após aquele momento de uma alta mortalidade, aqueles indivíduos que sobreviveram àquela condição, eles teriam mais recursos disponíveis, estando menos submetidos à competição, e com isso você poderia ter a sua sobrevivência e fecundidade favorecidos, levando a um aumento da sua densidade. Também realizamos um ensaio de comportamento, onde a gente queria avaliar se o comportamento de ovo-poção das fêmeas variava com relação a um momento de escolha. Então o que a gente fez? Um ensaio de escolha, onde numa gaiola a gente colocava uma dieta controle, livre de ovos, e uma dieta tratada, onde a gente testou diferentes densidades, variando de 1 a 3, sendo que essa densidade de ovos, ela podia ser tanto da sua própria espécie, da drosófila, como dos apriondos indianos, no caso de competição interespecífica. E para essa escolha, nós colocamos cinco fêmeas e três machos de drosófila suzuki que tinham contato com as dietas durante 24 horas. Após esse período, a dieta era levada para a lupa para a contagem dos ovos. E a gente obteve os seguintes resultados. No primeiro gráfico, a gente tem a comparação ali da situação de ele tinha a chance de escolha entre uma dieta controle e a dieta com as densidades da sua própria espécie. E no segundo gráfico, nós temos a oportunidade de escolha entre uma dieta controle ou uma dieta com os ovos e os apriondos. E aqui, com exceção da densidade 3, a gente pode observar que na situação da dieta sem ovos, numericamente, a gente tem o maior número de ovos da drosófila suzuki nessas dietas controle. Embora a gente não tenha observado diferença estatística para nenhum dos tratamentos aqui avaliados. Então, o que a gente esperava desse resultado? Que o comportamento de ovos posição das fêmeas de drosófila suzuki seria afetado pela presença de uma alta densidade de ovos intra ou intra específica. E o que a gente observou foi que a drosófila suzuki não foi afetada pela densidade de ovos testadas e pela espécie testada. Embora a literatura mostre que a drosófila suzuki ela tem um comportamento de evitar o ovos em um ambiente onde já tem a presença da drosófila melanogaster a gente traz como uma hipótese que a drosófila melanogaster ela produz um feromônio conhecido como feromônio CVA. Esse feromônio é feromônio de marcação. E a drosófila suzuki e os apriônios eles não produzem esse feromônio. E a drosófila embora ela não produza ela é capaz de identificar esse feromônio o que faria com que ela evite eu postar em um ambiente onde já tem a presença da drosófila melanogaster mas seja indiferente a um ambiente onde tenha a presença da sua própria espécie ou dos apriônios. Então como conclusão desse capítulo a gente traz que para a drosófila suzuki a presença dos apriônios ela pode ser considerada neutra uma vez o seu comportamento de ovos posição não mudou na presença das diferentes densidades dos apriônios permanecendo similar ao comportamento na presença da sua própria espécie a sobrevivência e a fecundidade da drosófila manteve o mesmo padrão na presença da sua própria espécie ou dos apriônios já que para os apriônios a gente observou que ela produziu uma maior quantidade de prole na presença da drosófila suzuki se comparada quando ela estava com a sua própria espécie e esses resultados eles podem explicar então as altas densidades dos apriônios encontradas nos campos junto com a drosófila suzuki agora o meu segundo capítulo ele foi intitulado efeito da inoculação endofítica de raízes de morango com entomopatógenos em pragas de folhas e frutos em diferentes densidades esse capítulo ele foi submetido a pés de manejo mensais a impuração endofítica ela ocorre quando o fungo inocula de forma assintomática os tecidos da planta e nessa interação ele pode se beneficiar uma vez que ele tem uma proteção contra fatores abióticos enquanto a planta também pode se beneficiar dessa interação uma vez que ela pode ter uma maior promoção de crescimento ou até mesmo defesa contra as pragas o morango ele está entre uma das culturas mais estudadas para a interação endofítica porém com relação a essa técnica de controle a maioria dos estudos focam em pragas da região de raiz ou de região de folha e quando a gente está propondo uma técnica de controle é importante lembrar que são diversos os fatores que podem afetar a eficiência dessa técnica de controle e pensando o tratamento endofítico das plantas como uma técnica de controle não existem estudos para avaliar o efeito das densidades de confetição da praga sobre essa técnica com isso o hipótese desse capítulo é que o efeito endofítico do tratamento de plantas de morango com fungos entomopatogênicos em pragas de parte foliar ou de fruto sob condições competitivas vai afetar a escolha da planta e o desenvolvimento dos indivíduos então nós começamos com uma exposição direta um ensaio de exposição direta para a gente avaliar se aqueles fungos que a gente tinha previamente selecionado para a endopolação endofítica eram eficientes e virulentos contra as pragas de interesse então nós avaliamos através de uma exposição direta utilizando a torre de potter o fungo bovéria baciana 3323 e metarrisium roberto 1634 esses fungos foram expostos com 1 ml na concentração de 10 oitava a larvas de drosófila suzuki e adultos do acro rajado e após essa exposição os indivíduos foram separados em graiola e nós acompanhamos durante 10 dias a mortalidade desses indivíduos e a gente obteve os seguintes resultados no primeiro gráfico a gente tem a mortalidade para drosófila e no segundo os efeitos sobre o acro rajado no primeiro gráfico a gente pode observar que aqueles indivíduos que estavam expostos aos fungos tanto o metarrismo roberto 1634 quanto a bovéria baciana 3323 elas foram diferentes estatisticamente do controle mostrando então o maior porcentagem de mortalidade ficando ali em torno de 50% já o acro a gente fez uma avaliação de uma curva de sobrevivência onde a gente pode observar que aqueles acros que foram expostos tanto ao fundo bovéria quanto ao metarrismo 1634 eles tiveram menores tempos de sobrevivência se comparado ao controle então o que a gente esperava que os fungos entram no patogênico seriam efetivos para o controle direto da praga e o que a gente pode observar que sim os isolados que nós selecionamos se demonstraram efetivos para o controle direto porém como eu comentei existe uma limitação muito grande para a utilização dos fungos entronopatogênicos com a utilização dele com controle direto da praga por quê? o fungo ele é muito suscetível a fatores abióticos então a exposição à luz UV à temperatura à umidade tudo isso pode afetar a eficiência dessa técnica de controle e uma alternativa seria utilizada então como forma endofítica e foi o que a gente fez nós pegamos então plantas de morango de duas cultivares camarosa e sandréas e tratamos com o fungo bovéria baciana 33-23 e metarris e roberts 16-34 na concentração de 10 oitava conítex por ml e após o tratamento dessas plantas nós fizemos duas avaliações um bem-sai de preferência onde a gente queria avaliar como que aquelas plantas tratadas poderiam afetar o comportamento de escolha de oposição das fêmeas da Drosopula Suzuki e fizemos um bem-sai de desenvolvimento onde a gente queria avaliar como que aquelas plantas poderiam afetar o desenvolvimento de uma praga da região de fruto que seria a Drosopula ou uma região de folha que seria o álvaro então começando com o bem-sai de preferência aquelas plantas foram tratadas endofíticamente com os fungos e após um período de 45 dias após a inoculação do fungo que foi o período onde começou a aparecer os frutos de morango nós fizemos então os bensaios de preferência que foi feito tanto com escolha como sem escolha no ensaio sem escolha dentro de uma gaiola a gente colocava duas plantas controle ou duas plantas tratadas já no ensaio com escolha dentro da gaiola era colocada uma planta controle e uma planta tratada dentro dessa gaiola nós colocávamos também 30 fêmeas de Drosopula Suzuki previamente copuladas que ficavam em contato com essas plantas durante 24 horas após esse tempo a gente pegava os frutos das plantas de morango e levava para a lupa para a contagem dos ovos e a gente obteve os seguintes resultados na primeira coluna nós temos resultados para cultivar camarosa e na segunda coluna para cultivar esse andréis na cultivar camarosa no ensaio com escolha a gente pode observar que aquelas plantas que eram tratadas com o fundo metahizum 1634 se mostraram mais atrativas ao comportamento de oviposição das fêmeas se comparadas ao controle já as plantas tratadas com bovélia baciana 3323 não tiveram diferença estatística na assambreia a gente também não observou diferenças estatísticas e no ensaio sem escolha a gente não observou o maior número de ovos ocorrendo em nenhum dos tratamentos aqui avaliados então o que a gente esperava desse resultado que o tratamento endopítico da planta de morango com o fundo entomopatogênico queria causar repelência ao comportamento de oviposição da fêmea mas o que a gente observou foi que a drosófila foi mais atraída às plantas tratadas com o fundo metahizum 1634 na cultivar camarosa já os outros tratamentos não mostraram diferença estatística para repelência ou atratividade também realizamos um ensaio de desenvolvimento que eu comentei com vocês tanto uma praga de fruto como uma praga de folha começando então pela praga de fruto que foi a drosófila suzuki nós tivemos as montagens dos tratamentos a partir de 45 dias após a inopulação como eu comentei foi o momento onde começou o aparecimento dos frutos nas plantas de morango os tratamentos foram montados da seguinte forma nós tínhamos uma planta tratada com borveria baciana que recebeu uma alta densidade da drosófila e nós tínhamos uma planta tratada com borveria baciana que recebeu uma baixa densidade da drosófila e o mesmo foi feito para o tratamento com as plantas de metarrígio e com as plantas controle o que era essa alta e essa baixa densidade foram densidades de ovos que foram inopuladas nos frutos de morango manualmente inopuladas e essa alta e essa baixa densidade foram definidas conforme os resultados que a gente obteve no nosso primeiro capítulo foram realizadas cinco repetições para cada tratamento e seguimos para uma contagem dos adultos onde a gente avaliou como que foi afetado esses tratamentos aos indivíduos que se desenvolveram tanto de ovo até chegar à fase de adulto e a gente obteve os seguintes resultados na primeira coluna resultado para a cultivar camarosa e na segunda coluna para a sambreia começando no gráfico A a gente fez uma comparação dos tratamentos dentro da alta densidade e a comparação dos tratamentos dentro da baixa densidade e a gente não observou diferenças estatísticas porém no gráfico C da cultivar camarosa a gente observa que aquelas plantas que estavam tratadas com bovéria baciana 3323 e receberam uma alta densidade da agrosófila Suzuki elas mostraram a maior porcentagem de desenvolvimento dos seus indivíduos se comparados aos indivíduos na baixa densidade já em San Andrés a gente não observa a diferença estatística em nenhuma das comparações realizadas fizemos o mesmo de ensaio para o ácaro para uma praga então da região de folha a montagem dos tratamentos para o ácaro ocorreu 180 dias após a inopulação dos fungos que é mais ou menos o fim do ciclo da cultura do morango e a montagem dos tratamentos ela foi feita da mesma forma então ele tinha uma planta tratada com bovéria que recebeu uma alta densidade do ácaro uma planta tratada com bovéria que recebeu uma baixa densidade do ácaro sendo o mesmo realizado para metarrízo e para o controle como que isso foi feito uma folha aleatoriamente era escolhida dentro dessas plantas a gente colocava em um clipe cage fêmeas do ácaro rajado em uma alta e uma baixa densidade a alta e baixa densidade no caso dos acres foi definido conforme a literatura a gente realizou cinco repetições para cada um desses tratamentos e após um período de dez dias nós fizemos avaliação de orros e juvenis e a gente obteve os seguintes resultados na primeira coluna cultivar camarosa e na segunda coluna os resultados para São Andréas no gráfico A para cultivar camarosa quando a gente observa a comparação dos tratamentos dentro da alta densidade a gente observa que aquelas plantas que estavam tratadas tanto com bovéria 33-23 quanto com metarrízo 16-34 tiveram maior número de ovos e juvenis se comparados ao controle e na baixa densidade a gente observa um comportamento oposto ocorrendo onde agora a gente tem maior número de ovos e juvenis nas plantas controle se comparado as plantas tratadas já na São Andréas no gráfico B quando a gente faz mais uma comparação a gente pode observar que numericamente tanto na alta quanto na baixa o maior número de ovos e juvenis nos tratamentos controle embora a gente não tenha observado diferença estatística entre esses tratamentos no caso da inoculação endofítica a literatura já mostra que o seu efeito ele pode variar com o rumo que a gente está utilizando ou com a cultivar que a gente está testando e foi mais ou menos o que a gente observou aqui onde a gente observa diferenças estatísticas ocorrendo na cultivar camarosa e a ausência de diferença na cultivar São Andréas quando a gente teve uma situação da planta tratada com a bovéria 3323 junto com uma alta densidade da drosófila suzuki ou então na condição de a gente tinha a planta tratada com bovéria ou tratada com metarrídeo e uma alta densidade do acro a gente pode observar um efeito de supercompensação o que seria esse efeito? a gente faz uma analogia um pouco com a hormoligose a hormoligose ela é uma combinação de dois fatores estressantes que seria um hormoligante em uma condição subletal juntamente com uma condição subótima de crescimento para o inseto e isso resulta em algo positivo e foi mais ou menos o que a gente observou no nosso caso a gente teria então as plantas a exposição a uma planta endofiticamente tratada com o fungo em uma condição subletal e a condição subótima seria então uma alta densidade da praga as duas condições são condições negativas a exposição a uma alta densidade ou a exposição a planta tratada endofiticamente com o fungo são negativos porém quando a gente une essas duas coisas a gente tem um resultado positivo para a praga onde a gente teve uma maior porcentagem de desenvolvimento para a drosopula suzuqui e um maior número de ovos e juvenis para o acro rajado em muitos dos estudos quando se trata da endofitica eles enfatizam num efeito imediato então ele faz a inoculação endofitica e imediatamente avalia o efeito sobre a praga no nosso caso a gente fez algo diferente a gente avaliou o efeito para o acro rajado 180 dias após a inoculação no caso da drosopula suzuqui os efeitos começaram a ser avaliados a partir de 45 dias após a inoculação então a gente conta com essa colonização transiente que é um decaimento natural daquela concentração inicialmente inoculada que vai ocorrer ao longo do tempo sendo então ela diferente nos momentos ali onde a gente fez as nossas avaliações e a gente também destaca que as densidades testadas para o acro rajado foram embora a alta densidade testada para o acro seja uma densidade estressante para a praga ela ainda era uma densidade abaixa do nível de dano econômico e o que isso quer dizer o nível de dano econômico é o nível de ação do produtor então essa alta densidade seria uma densidade que aliada ali a nossa condição de exposição à planta endofítica ela pode fazer com que o acro chegue ao nível de dano econômico e faria então com que o produtor tivesse que entrar com uma outra técnica de controle então como conclusão desse capítulo a gente traz que embora ambos os fundos tenham se provado eficientes para o controle tanto do adrosopla quanto do acro pela exposição direta os resultados da endoplação endofítica elas se mostraram dependentes da cultivar da planta da praga e da densidade da praga então para uma melhor eficácia mais que uma endoplação endofítica deve ser necessária ao longo da cultura das plantas estudadas junto com o constante monitoramento da praga no campo por fim o último capítulo foi intitulado investigação da competição aparente de hidrosófila susurros apriônus indianos interagindo com o seu inimigo natural metavíseo sob condições de laboratório então inicialmente os estudos iniciais sobre adrosófila susurros que relatavam a ocorrência das suas fufas mosfrutos porém conforme mais estudos foram realizados mais aprofundou sobre o estudo da adrosófila a gente começou a observar também as suas fufas ocorrendo na região de solo e quando ela ocorre na região solo que é uma região onde a gente já vai observar a ocorrência de fufas de outras moscas das frutas ela vai estar exposta a toda aquela gama de limites naturais que ocorrem nessa região que antes não ocorria por exemplo na região de fruto então ela pode estar exposta a predadores como formigas aranhas joaninhas tesourinhas mas nós destacamos então os fungos entomopatogênicos que são fungos que ocorrem naturalmente no solo e são fungos sacrópitas nessa situação ela pode estar então exposta a uma competição aparente porque naquele ambiente ocorrendo um ambiente de solo onde a gente já espera que ocorra as fufas da outra mosca das frutas da prionos indianos em um ambiente onde ambas compartilham aquele inimigo natural que é o metarrismo elas podem então estar submetidas a essa interação indireta negativa como que essa interação ocorre a presença da pulpa da drosófila ela mantém o inimigo natural no meio o que se torna indiretamente negativo para a pulpa dos aprionos e vice-versa então diante da possibilidade dessa competição aparente ocorrer a hipótese desse capítulo foi que as fases imaturas de drosófila dos ucs aprionos indianos quando presentes no solo vão estar sujeitas ao efeito direto do fungo entomopatogênico se tornando então dependentes desse efeito indireto da competição aparente nós começamos então com bem-side screening onde nós avaliamos nove isolados de metalíseum de quatro espécies diferentes eles foram expostos de forma direta utilizando então a tuba de potter com 1 ml na concentração de 10 oitavo a larvas de terceiro instar tanto da drosófila suzuki quanto dos aprionos foram realizadas 10 repetições para cada um desses tratamentos e após a exposição nós acompanhamos durante um período de tempo a mortalidade desses indivíduos e a gente obteve os seguintes resultados no primeiro gráfico screening para a drosófila suzuki no segundo gráfico screening para as aprionas para a drosófila suzuki a gente pode observar que a maioria dos fungos ali testados eles se mostraram eficientes uma vez que eles foram diferentes estatisticamente do controle negativo ficando então uma taxa de mortalidade em torno de 60% já para as aprionas a gente observa também que a maioria dos fungos aqui testados se mostraram eficientes para o controle ficando então a porcentagem de mortalidade na fase de 40 a 60% o que a gente esperava desse resultado que o efeito direto do metarrismo iria ser efetivo para o controle da drosófila suzuki e o que a gente observou foi que sim a maioria dos isolados testados se mostraram efetivos uma vez que eles foram diferentes do controle negativo e a literatura já relata o estudo de diferentes espécies isolados de metarrismo sendo eficientes para o controle tanto da drosófila quanto dos apriones porém muito se foca nessa interação direta entre o inimigo natural e a praga e a gente sabe que quando eles estão ocorrendo na natureza eles podem estar submetidos não somente a essa interação direta mas também interações indiretas por isso nós selecionamos então um isolado de cada uma das espécies de metarrismo que demonstraram maiores mortalidades para a gente avaliar um Binside com pensão aparente como foi feito esse Binside nós preparamos então uma suspensão de 10 ml na concentração de 10 oitavos com índios para cada um dos fungos avaliados essa suspensão era colocada em um saco plástico juntamente com 150 gramas de solo e ali a gente realizava a homogenização da interação do fundo com o solo após a homogenização a gente separou 15 gramas por copinho sendo realizado nove repetições para cada um dos tratamentos e os tratamentos foram só o tratado com o metarrismo que recebeu apenas larvas de hidrosófila Suzuki só o tratado com o metarrismo que recebeu apenas larvas dos aprionos e solo tratado com o metarrismo que recebeu tanto a drosófila quanto os aprionos simulando essa função de competição aparente e após um período de 10 dias durante 10 dias a gente avaliou a mortalidade desses indivíduos e obteve os seguintes resultados no primeiro gráfico então a gente tem na primeira coluna a comparação da mortalidade da drosófila Suzuki quando ela estava sozinha interagindo com o fungo comparado com a mortalidade da drosófila Suzuki quando ela estava nessa possibilidade de competição aparente que seria então a interação não somente com o fungo mas também na presença dos aprionos essa comparação foi feita duas a duas para cada um dos tratamentos e a gente não observou nenhuma diferença estatística o mesmo foi feito no gráfico B para os aprionos onde a gente tinha na primeira coluna a mortalidade dos aprionos quando ele estava sozinho interagindo com o fungo comparado a mortalidade dos aprionos quando ele estava na situação não somente com o fungo mas também na presença de drosófila Suzuki e a gente também não observou a diferença estatística para nenhum dos tratamentos já no gráfico C quando a gente compara a mortalidade da drosófila Suzuki comparada a mortalidade dos aprionos indianos quando ambas estavam interagindo nessa possibilidade de competição aparente a gente observa diferenças estatísticas metarrisio rambren metarrisio brune e metarrisio anisoplen onde para os três casos a gente observa uma maior porcentagem de mortalidade da drosófila Suzuki se comparada a mortalidade dos aprionos então o que a gente esperava desse resultado que a competição aparente ela iria ocorrer quando a drosófila Suzuki e os aprionos compartilhassem o mesmo inimigo natural e o que a gente observou foi uma fraca evidência de competição aparente na literatura a gente observou que quando se avalia na competição aparente existe um padrão de avaliação durante três anos para predadores dois anos para patógenos e um ano para parasitoide enquanto que o nosso estudo acompanhou somente durante uma geração embora a gente tenha mostrado uma maior mortalidade da drosófila Suzuki na presença dos aprionos profundo metarrisio rambren metarrisio brune e metarrisio anisoplen mais estudos precisam ser realizados para a gente confirmar se o que a gente observou realmente é um indicativo de competição aparente no nosso caso para a gente avaliar a competição aparente o que a gente fez a gente comparou a mortalidade dela interagindo somente com o inimigo natural com a mortalidade dela interagindo não somente com o inimigo natural mas na presença da outra presa e a literatura mostra que uma outra forma de quantificar seria por meio da quantificação do inimigo natural no nosso caso a gente não fez isso por se tratar de um fungo então sua quantificação é um pouco mais complicada porém talvez seja o caso da gente pensar em uma metodologia de quantificação utilizando unidades formadoras de colônia para a gente mais uma vez validar se o que a gente observou realmente se tratava de competição aparente então como conclusão desse capítulo a gente tem com efeito marginal com uma alta mortalidade da drosófila Suzuki na presença dos apriomes pode indicar um resultado positivo uma vez que a presença da praga secundária que não causa um dano econômico não teve um inimigo natural no sistema para o maior controle da drosófila como conclusão geral da minha tese a gente traz que sob as condições de laboratório as densidades de competição elas afetaram a fecundidade e o desenvolvimento da drosófila Suzuki embora ela tenha sido indiferente ao tipo de competição a eficiência de controle das plantas de morango tratadas endofiticamente elas mostraram ser afetadas pelas densidades de competição intraspecífico tanto da praga drosófila quanto do acro e a espécie de drosófila Suzuki ela mostrou maiores mortalidades quando comparadas a prionos compartilhando seu inimigo natural metarrisio bruno em 50-22 metarrisio nusófila em 16-41 metarrisio rambra em 16-37 embora a gente precise realizar mais estudos para confirmar a ocorrência da competição aparente eu gostaria de agradecer ao programa de entomologia programa de pós-graduação em entomologia CNPq pela bolsa ao laboratório de entomologia e ecologia e entomologia florestal eu sou muito grata por ter chegado a esse laboratório o professor também recebeu sem nem conhecer ele teve uma maluca no laboratório dele e apolido e eu vejo a minha tese muito como uma coxa de retalhos onde cada um ali do laboratório contribuiu de forma brilhantemente para eu conseguir tecer essa coxa então eu agradeço muito a participação de todos vocês a minha estagiária Sofia e é isso gente obrigada ok Obrigado.